Música Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Deus é rei e se vestiu de majestade E vestiu-se de glória e de esplendor Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Vós firmastes o universo da palavra Vós firmastes o nosso trono desde origem Desde sempre, ó Senhor, vós existis Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Verdadeiros são os vossos testamentos Refúgio a santidade em vossa casa Pelos séculos dos séculos, amém Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Deus é rei e se vestiu de majestade Glória ao Senhor, glória ao Senhor Amém.